E só um salve a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo E vocês deram like e a gente voltou com mais vídeos sobre essa parada do arquivo hackeado Se bem que é interessante vocês também né Pedir like no final do vídeo não adianta Mas se tem uma barganha o pessoal vai, vocês são os filhos de uma povo bacana Antes da gente começar a mostrar as coisas que eu separei Quero dar alguns recados aqui também Vi que tem gente pedindo pra eu colocar pra download esses arquivos Eu poderia fazer isso, não há problema nenhum Só que tem receio de algumas pessoas, tem uns padovãzinhos aí que vai fazer download do bagulho Vai ser hackeado, ou seja, por N motivos Mas ele vai culpar quem? Foi o Caterolho daquele gordo, o Hacking Wheel Então pra evitar esse tipo de coisa eu não vou colocar pra download Uma outra coisa que eu quero alertar vocês também é Eu não colocando pra download vocês vão procurar em outro lugar Então tome cuidado aonde você vai procurar Porque de tibiano pra tibiano, da mesma forma que você quer encontrar Vai ter gente que vai colocar isso disponível pra você Agora se é realmente o que você procura, meu amigo Por via das dúvidas é melhor não fazer download do que se ferrar aí Use a cabeça, irmão Fora isso, que maravilha, hein Em menos de 24 horas, quase 10 mil likes Só que aí já surgiu a galera, né Pô, já atingiu lá uns 3.500 likes Posta um outro vídeo, pelo amor de Deus Tá achando que fazer vídeo é igual fazer pastel, meu irmão? Eu até poderia postar um outro vídeo em seguida Porque é rapidinho de gravar isso daqui O problema é que o YouTube também não ajuda, né Algumas semanas atrás, que eu comecei a postar um vídeo atrás do outro Ele simplesmente não entregava pra galera que era inscrita E tem muita gente aqui que não clicou no sininho, então clica Então você quer fazer algo que fique bacana Mas ele não entrega e me fode, né Então vamos lá, porque tem muita coisa pra mostrar Eu separei aqui algumas coisinhas apenas pra gente comentar A parada mais da hora mesmo vai ficar pro próximo vídeo E a gente vai fazer meta de like de novo Já que em menos de 24 horas atingimos quase 10 mil likes Eu quero 15 mil likes nesse vídeo E o próximo vai vir com uns bagulhos mais cabulosos ainda Então senta e pegue sua pipoca e vem comigo Porque nós já estamos aqui em uma caverna de dwarves Esse programa é o editor de mapa Por algum motivo, nos arquivos que foram hackeados Existe a pasta map original e a outra só map Dentro dessa pasta map, eu não sei qual era o controle que a CIP fazia Mas sempre que dava a SS, ela salvava tudo como estava no servidor Inclusive a sujeira e tudo mais Já na pasta original map, não tem toda essa sujeira Porque é o mapa original Vocês concordam comigo que se for colocado no mapa essa sujeira Toda vez que reabrir o server, já vem com isso Então nós estamos dando uma olhada agora no server save de Zanera Só pra não gerar dúvida no que eu estou falando Eu estou com esses arquivos aqui abertos E o que eu estou olhando é esse do dia 21 de 5 de 2006 6 horas da manhã Exatamente quando deu o server save Eu olhei muita coisa, encontrei muita coisa E há muita coisa realmente pra apresentar pra vocês Porém o que eu vi aqui é uma parada interessante Vocês vão acompanhar comigo Há um tempo atrás eu fiz um vídeo de 5 coisas que eu achava interessante no Old Tibia Eu citei aquela parada do respeito Onde o cara entrava na cave, colocava a carta e falava Fulano de tal, hunt here, respect Essa parada toda e existia o respeito Já aqui a gente vê uma porrada de carta no chão Porque tropa essas cartas dos Dwarf Vou subir alguns andares aqui E vejo que tem aqui uma label E algumas cartas aqui também Veja que interessante essa carta aqui por exemplo Vou clicar em propriedades Tem uma parada escrita dentro dela Isso que faz com que a gente acredite que realmente esses arquivos foram hackeados Primeiro tem isso daqui que é Bar gay, barson, não consigo entender Mas com a ajuda do Eber que mandou mensagem no Facebook Valeu Eber O que tem barra N é quebra de linha Então a gente vai fazer o seguinte Vamos copiar essa mensagem inteira do cara E vamos abrir aqui o bloco de notas Então aqui temos a mensagem do cara O que a gente vai fazer? Pega tudo que é barra N Apagar e dá Enter É aqui não ficou muito legal porque é bloco de notas né Mas a gente já consegue ter uma ideia Que realmente tinha mensagem nas cartas E pra ajudar Vamos descer aqui Vamos fechar essa carta Vamos descer alguns andares Aqui alguém antes do SS estava caçando nesse lugar E veja só Nessas cartas aqui Tá lá Barra N é a quebra de linha tá Então tem aqui o Gothic Knight Hunt here Please respect Isso que eu acho Sensacional Tá ligado? Porque realmente alguém escreveu isso daqui Realça mais ainda a veracidade dessa porra Uma outra coisa aqui Vamos dar um rolê agora Lá em Tais Chegando aqui em Tais Olha só que legal Tem casa que ainda está enfeitada Do jeito que o pessoal deixou Antes do SS Naquela época A gente consegue ver aqui por exemplo Vamos abrir essa parcel Tem a lábio dentro Gustavo de Shadow Master Tais Então o cara colocou o nome dele Gustavo de Shadow Master Embaixo Tais Porque foi pra onde ele enviou a parcel Naquela época Fora outras coisas Por exemplo Sei lá Vou fuçar nessa BP aqui Olha lá O cara guardava as runas dele ali dentro Todas separadas Tem mais coisa? Tem food Dá pra gente encontrar aqui Uma porrada de coisa Daquela época Tem uma carta Olha essa carta aqui Olha lá Migote a BO Vamos separar aqui Pela parada de linha Vamos ver Parece que é uma mensagem Pra uma outra pessoa Que jogava junto com ele Naquela época Ele já deixou avisado Que alguma coisa da BO Com Demon Shield E não sei o que de dinheiro Eu sei que tem um pessoal Pedindo pra olhar algumas quests Serpentine Tower Sword of Fury Tem algumas coisas Que eu vou separar Um programa exclusivo Pra isso Porque há algo a mais Pra ser debatido Não só mostrar essas curiosidades Antes de finalizar Pra não ficar tão longo O vídeo Deixa eu mostrar uma coisa Que eu achei interessante Como eu disse pra vocês Os arquivos Datam de 2005 2006 E sabemos que nesta época Não existia Libertibay ainda Então olha só que legal Libertibay foi lançado Só no 7.8 E esses arquivos Correspondem ao 7.7 Então olha só que interessante Tudo isso daqui Era o que a Cips Estava fazendo É o rascunho de Libertibay Era ele sendo criado Assim como Alguns outros rascunhos Abaixo Então eles já tinham a ideia De fazer Libertibay E que pro próximo update Já teria Libertibay pronta Tem algumas coisas prontas Aqui embaixo também Foda né Agora vamos pra parada Onde que Quantas e quantas vezes Na época que existiam os GMs Você não se perguntou O logo é meu né Onde que os GMs ficam caralho Tem um cantinho pra eles Lá uma ilha É um lugar onde muita gente Queria conhecer E aqui estamos Estamos vendo a ilha dos GMs Exatamente isso Só esse negocinho pequenino Aqui ao sul de Carlin Essa é a ilha dos GMs E o que que tem de interessante Aqui pra gente ver Nada de tão grande Apenas um lugar Onde eles se encontravam Bem provável Com um comando Eles acessavam isso daqui Tem coisa no andar de baixo Tem uma alavanca Tem alguns corpos dormindo E o mais interessante Meus caros amigos É que tem uma carta E o que que tem dentro Anotações De um GM Vamos copiar tudo Vamos arrumar Agora sim a gente pode entender Um pouco da anotação Do GM nessa época Veja que na época O Royal Magic Foi reportado por uso de bot E tem algumas anotações Por exemplo Cerveja e Sainte Era um level 135 Elite Knight E também o Evâncio Level 102 Master Saucer Aparentemente Esses dois personagens Era de uma única pessoa E estava usando MC E na primeira visita do GM Ao checar esses players Foi meio suspeito Então isso eu acho Fodástico Pra caralho Ilha dos GMs E tudo isso que a gente Tá encontrando aqui no mapa Foda Infelizmente Pro vídeo não ficar tão longo Eu vou finalizando por aqui Conto com vocês Para os likes É só bater a meta Bateu a meta Amanhã tô de volta Com mais curiosidades Tenho coisa pra mostrar Ah Jão Sério Tem uma parada Que todo mundo passa Aperta E ninguém diz Que tem um bagulho lá dentro Tem 15 mil likes 15 mil nesse vídeo Em menos de 24 horas Amanhã tem vídeo pra vocês É fácil irmão A parada tá interessante Tô gostando pra caralho Tô passando horas aqui Descobrindo Lendo as cartas Tem e-mail do pessoal Tem senha de 15 mil likes Amanhã eu tô de volta Com vocês Com um novo vídeo E hoje aí Conhecemos A verdadeira ilha dos GMs Comente aqui embaixo O que vocês estão achando Dessa parada toda Compartilha com seu amigo Pra ajudar no like Pra gente chegar mais rápido Na meta E a gente vai ficando por aqui Se você não é inscrito Se inscreva Porque as paradas Tá ficando interessante Aqui irmão Desejo tudo de bom Pra vocês E que vá todo mundo Pra ilha do GM Tomar no olho Do forte abraço Olha a meta hein Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto